A primeira pedra Emmanuel Ah sim, muitos companheiros errados Ninguém nega Esse que te protegia a confiança Desabou A maneira de tronco pesado Sobre a plantação ainda frágil De tua fé O outro que te parecia invulnerável No desassombro A covardou-se e fugiu Conheceste os que pregavam generosidade Agarrando-se à avareza E notaste os que falavam em virtude A tombarem no vício Situavas a fonte do consolo E vários amigos que acabaram no desespero E recolhias orientação de outros tantos Que se afundaram na corrente das sombras Quais barcos A amatroca Em muitos casos Trocaste Entusiasmo por desalento E admiração Por repugnância Diante de semelhantes problemas É natural que sintas entre a mágoa e a revolta No entanto Entra no santuário de ti mesmo Procurando compreender a nossa obrigação Que é auxiliar e servir E reflete nas exigências da evolução Coloca-te no lugar da criatura Em dificuldade E inumera quantas vezes tens sido Providencialmente auxiliado Para não caíres em tentação Medita nas horas em que os pensamentos infelizes Te dominam a alma Nos momentos em que tropeças e cais Nas ocasiões em que te enganas E sofres Nos instantes em que lastimas as faltas Que não desejarias cometer E se te sentes longe da possibilidade de errar E integralmente livre de toda culpa Poderás então ouvir de novo A lição de Jesus E atirar A primeira pedra Assim ser